Braboletos e braboletas, olha que hoje eu trouxe aqui, nesse nosso quadro, empreendedores do sucesso, DJ Jair. E ó, vida de DJ não é fácil não, viu? Faz o seguinte, fica aqui com a gente, hoje nós vamos contar muitas coisas boas, né? Com certeza. Mistérios que acontecem nas noites, nas festas, segredinhos, mas faz o seguinte, você quer saber? Fica aqui com a gente que hoje o comando da picapa é com ele. Hoje a festa é cala-cal. Ah, festa é com a gente! Não se esquece, inscreva-se no canal que aqui nós temos as melhores planilites para você. Viu, braboletos e braboletas? Como eu já informei, hoje o nosso convidado de honra, nesse nosso bate-papo empreendedores do sucesso, é com ele, Jair. Tudo bem, ele já? Jair, quanto tempo a gente se conhece, hein? Olha, nesse meio de festa, há 10 anos, né? 10 anos. Agora, já há um bom tempo antes, né? É, é. Com os vizinhos. Muito tempo. Então, é, mas nesse meio de festa são 10 anos. Gente, 10 anos, Lili Lacal casando ali o povo, DJ Jair e Alina Peleja. Quando eu falei que a gente iria receber um empreendedor de sucesso, eu me referi primeiro a ele. Por quê? No vídeo que eu trouxe aqui, a equipe da nossa festa, eu falei, pessoal, nós vamos trazer ele aqui, porque ele precisa contar para vocês. Sabe quando uma pessoa tem uma paixão? Uma paixão pela música, música de qualidade. A pessoa tem uma paixão pela música de qualidade. Ele sonha, ele vive a vida dele como farmacêutico, não é isso? Isso. E aí, ele transforma o sonho dele na segunda renda, porém, uma renda com sucesso. Porque não adianta nada você gostar de uma coisa e fazer por fazer. Quando você faz com sucesso, você tem reconhecimento. E foi assim. Foi assim. E como foi que você começou a gostar de música? Bom, desde criança. Desde criança, eu sempre tive uma paixão por música. Muitos acharam que eu ia ser radialista. Tanto que eu cheguei a trabalhar em rádio, o que eu aprendi a fazer hoje foi na rádio, né? Então, muitas pessoas acharam que eu ia gravar radialista. E eu, desde pequeno, eu tenho uma tia, que eu falo que é minha segunda mãe, ela chama Nubia, né? E eu chamo ela de tia mãe. Ela sempre me passou muita música. Ela me passava música, ela sempre gravava em fita, cassete. Eu sou da época do cassete ainda. Qualidade. Do vinil. Aí, ela me passava fitas gravadas. E na minha família, eles me chamam de Jairzinho. Oh, Jairzinho. Ninguém me conhece lá como Jair. Mais um. Aí, é porque o meu pai era pra chamar Jair. E eu sei, é, tem que ficar aquela coisa. Eu fiquei com o Jairzinho pra não ficar Jair Júnior. Então, ela, Jairzinho, eu trouxe essa fita pra você. E eu fui começando a colecionar músicas. Então, o meu hobby, quando eu era criança, era colecionar músicas. Que maravilha. O prazer que eu sentia é quando a pessoa vinha na casa dos meus pais e tudo, eu tinha uma música pra agradar essas pessoas. Então, eu acho que ali já começava a surgir ali o DJ naquele momento. Então, sempre que chegava uma pessoa em casa, eu falava assim, olha, que tipo de música que você gosta? Ah, eu gosto do Bidinhas. Aí, eu ia lá pegar uma música, eu tinha música do Bidinhas. Que delícia. Sempre as melhores, mostrava, e a pessoa agradava. Não, que legal, você tem essa música, é coisa, e eu tinha, eu achava o máximo. Então, foi isso. A princípio, eu colecionava músicas. Colecionava. Gente, que delícia. Você chega na casa da pessoa, toma um cafezinho, que aqui em Minas é cafezinho, um pedacinho de queijo, e ainda escuta uma música de qualidade. E me conta, então, colecionando música, quando você foi pra rádio? Pois é, quando eu tinha 15 anos, eu tô com 45, menino, menino, tinha 15 anos, a Rádio Cidade veio pra Araxá, e os meus pais, através da Tia Lúbia, fez amizade com o pessoal da rádio. O Borineto, o Roberto Pires, o pessoal que na época inaugurou a Rádio Cidade aqui. São gente duas. Aí, por eu ter esse, digamos assim, esse dom pra música, a minha mãe comentou com o Roberto Pires na época, falou, olha, você não arruma um serviço pra espirinha. Não, esse menino é me enrocado com coisa de rádio, né? Aí o Roberto Pires arrumou pra mim na sonoplastia do AM. Eu fazia sonoplastia, pra quem não conhece, é mixar, mixar. Hoje é tudo no computador, mas naquela época a gente fazia tudo manual, né? Aí eu fui pra lá, fiquei lá um ano. Aí eu quebrei a perna. Eu jogava bola, quebrei a perna, eu tive que afastar da rádio. Aí depois de seis vezes que deu tudo certo aí com o negócio da minha perna e tal, eu tava jogando bola, quebrei uma longa história. Aí voltei de novo pra rádio, mas aí já tinha uma pessoa no meu lugar. Aí não deu certo, porque rádio é muito disputado, que eu estou falando daquela época. Era muito disputado. Aí eu falei, ah, vou fazer outra coisa. Aí eu já comecei em farmácia. Mas, só que aquele negócio da música parece que entrou na veia e ficou ali. Eu falei, eu vou deixar isso aqui que eu aprendi, porque uma hora isso vai me servir. E uma coisa que eu quero revelar, e muita gente talvez não saiba, eu sou DJ, mas eu detesto música alta. Ó, eu não danço. Não danço? Não danço. Dificilmente vocês vão me ver dançar. Não gosto de festa. Dificilmente vocês vão me ver numa festa como convidado. Não gosto. Então, acho que talvez é por isso que deu certo. E outra coisa, eu não bebo. Então, assim, festa é uma coisa que é totalmente o oposto. Aí, é igual, aqui o dia que eu contei que eu sou pagodeira, que eu não gosto de ser estridente, que eu não bebo, no fundo, no cheiro e nem injeto, o pessoal falou, mas da onde você abre essa doidura? Eu falei, é paixão por música boa. Pois é. Né? E não precisa estar gritando estridente. Não. E me conta. E foi assim, de repente, aí o que acontece? Eu, minha família, ia em aniversários, essas coisas, assim, eu sempre ficava em casa por eu não gostar de festa. E a minha mãe, muito, assim, apegada com a gente, achava aquele negócio estranho, ela ia pra uma festa e eu ficava em casa. Aí, se eu queria que eu fosse, eu não ia, eu falei, gente, você arrumou um jeito de eu interagir nas festas. Achou. Aí, eu falei, eu vou pro som. Achou. Naquela época, eu não tinha nenhum negócio de DJ, era o cara do som. Ah, põe um jazinho no som, porque o jazinho tem umas lindas, porque o jazinho vai saber como andar, isso aí. Aí, eu comecei a fazer, então, festas pra família. Aí, eu comecei a trabalhar, na hora que eu tava no serviço, eu fazia as confraternizações da empresa. Eu sempre ia pro som. Eu sempre era o cara do som. Que, pai, começou por aí, sabe? Aí, foi assim que começou, digamos assim, a projetar o DJ. Aí, um dia, eu fui fazer umas gravações em casa, meu pai gostava muito de contar umas viadas, umas coisinhas. Eu disse, pai, vamos fazer umas gravações, porque como eu tenho essa facilidade de trabalhar em rádio, qualquer coisa, eu entendo um pouquinho dessa parte, vamos fazer umas gravações. E meu pai, eu ando uma brincadeira lá, assim, ia de lá e eu de cá. Meu nome é Jair Alves Pereira. Aí, meu pai pegou e falou, ó, de cá, o Naná. Meu pai chamou Naíra. O nome de mulher, né, mas é Naíra. Aí, aqui é o Naná. E do lado de lá, o J.A. Ó. Aonde surgiu o J.A. 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 de Jair Alves. Né? E ficou aquela brincadeira, aquela coisa ali e tal. Aí, beleza. Nunca imaginava que vira o que virou. Um dia, eu vou numa festa e um amigo meu trabalhando. Por sinal, ele me ajudou muito. É, posso citar o nome aqui? O meu amigo, o Reginaldo aí. Eu adoro o Reginaldo Herrera. É, o Reginaldo Herrera me ajudou muito. Gente do bem. Até peço perdão se eu esquecer de falar o nome de alguma pessoa. Como várias me ajudaram, inclusive, uma pessoa que está aqui do meu lado. Mas é porque o serviço dele é sensacional. Me ajudou bastante. Eu acho que o sucesso da gente depende de pessoas que... Todos juntos. ...juntam e aí chegam no caminho da gente, né? E o Reginaldo pegou, estava numa festa lá da Curar. Era uma confraternização lá onde eu trabalho. E o Reginaldo foi fazer. E eu vi aquilo. E eu falei assim, peraí, não pode fazer isso aí. Só que eu não tenho os equipamentos próprios para poder fazer. Mas eu acho que eu faço isso aí. E fiquei sem graça de pegar e fazer e concorrer, digamos assim, com o Reginaldo. Aí chamei ele no off depois. Falei com o Reginaldo. Vamos montar alguma coisa para eu trabalhar para você? Olha, porque eu estou com vontade de fazer isso que você está fazendo aí. E eu acho que eu consigo fazer isso aí. Bacana. Mas eu não quero entrar tipo de concorrente com você. Eu gostaria de trabalhar para você. O Reginaldo na época estudou a possibilidade de montar um outro som. Ele também estava, ele já estava assim bem estruturado. Mas ele trabalhava sozinho. Eu acho que ele está trabalhando até hoje. Ele falou, olha, Jair, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estudar uma possibilidade aí. Te monta um outro som. E você vai trabalhar comigo. Só que ficou naquela de monta, 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 monta. E eu comecei a pegar e falei, Rinaldo, eu quero muito fazer isso. Olha, a paixão de novo, hein? Aquilo que fica ali para ver e não sai. Então quer dizer que aí a paixão, olha isso. Para boletas, para boletas. A paixão foi mais forte, você não aguentou esperar. Me conta. Pois é. Aí eu voltei de novo no Reginaldo. Falei para o Reginaldo. Eu quero muito fazer isso. Vamos montar um som no Reginaldo. Ah, eu estou vendo ainda, não sei e tal. Então se você não me importar, eu vou montar um som e vou fazer umas testinhas. Não tem problema. De maneira alguma, Jair. Que legal. Tem campo para todo mundo. Isso não existe, não. A nossa amizade é a mesma. Você vai em frente. Você tem que ir mesmo. Aí eu comprei duas caixinhas de som, dessas assim, de colocar em porta de loja. Sim. Sabe? E ali eu já me achei o máximo, sabe? Ah, eu estou abafando, né? E comecei a pegar e fui fazer algumas festas. Fiz algumas, uns vizinhos lá perto de casa. Mas aquele negócio ficou aquela coisa assim. Parecia que não ia. Adivinha quem foi que me ajudou de novo para a primeira festa como profissional? Quem? O Reginaldo, talvez. Eita, amado. A menina, a menina lá da Fiat, que ligou para o Reginaldo, queria que fizesse uma festa para a filha dela. E o Reginaldo não podia naquele dia. Aí ele falou, olha, tem uma amizadeira que está começando agora e tudo. Ele já tem um sozinho, as coisas. Por que você não contrata ele? Aí o menino, ele me conhecia, ele falou, não, eu vou contratar, porque você está encaminhando. Claro. Uma indicação dessa. Aí eu peguei e falei, não tinha nem noção do que eu cobrava. Ele me deu ideia. Ele falou, você pode cobrar tanto, você vai tocar tantas horas, tudo. Eu já estava de criança. Eu falo assim, como é que as coisas vão acontecer? Ou, aí eu peguei e fui lá, montei o som. Era um prédio onde ela morava e tudo. Um salão de festa do prédio. Fui lá, montei. Aí, a Patrícia, da parte de festas. Conheço demais. Estava lá no dia, decorando lá a festa. E a Ione, minha esposa, foi comigo, me ajudou a montar o som. E a Ione tinha feito uns cartãozinhos para mim, assim, para poder divulgar. Para poder divulgar, começando. E ela chegou na Patrícia e falou assim, olha, de tomar força para o meu marido, eu estou começando agora e tal. Aqui, eu vou deixar uns cartãozinhos. Eu nem vi que ela deixou esses cartãozinhos para a Patrícia. E ela não me contou também, não. Eu fiz a festa da menina, graças a Deus, deu tudo certo e tudo. E falei, ah, vamos esperar aparecer as próximas, né? Quando é fraco, o telefone começou a tocar, a Patrícia, começando a me indicar para festas de criança. Mais um ano. A gente já saiu de criança, dois anos. Então, eu tinha uma experiência já para fazer uma festa grande, pelo conhecimento que eu tinha. Mas o que estava aparecendo era festa de criança. Fui, ótimo, beleza, vamos fazendo, né? Mas eu tenho que ficar uns dois, três meses nessa época com a Patrícia. E nesse prazo, eu conheci a Tia Lúcia, que é a Lúcia Salgados. Sim. E a Lúcia, na época, fazia os salgados para a Patrícia nas festas. E me conheceu e começou a me indicar também. Aí foi aumentando. E as pessoas foram me vendo nessas festas de criança, começou a me chamar para fazer festa grande. Ah, isso. Aí me começou a complicar. Por quê? Porque eu não tinha equipamento. Ah, isso. Mas eu sempre fui muito transparente, transparente com os meus clientes. Deixa eu tudo muito bem explicar. Porque eu sempre falo, o que faz a festa não é o equipamento. O que faz a festa é o profissional. Olha isso. Brambuletes e brambuletas. E aí, olha que bacana. O empreendedor de sucesso, ele mora nos detalhes. Você gostava de som, foi atrás de quem sabia, não soube esperar, fez a sua vez. Começou com as festas infantis. O que é bom, um foi falando para o outro. Chegou nas festas de adulto. Porém, sempre abriu o jogo para o seu contratante. E o melhor de tudo, vem agora. Escuta isso. Aqui em Araxá, DJ Jair é referência em várias festas. Mas tem um estilo que é o carro-chefe dele. Se você vai fazer uma festa dos anos 80, 60, 90, o famoso flashback, esse é o cara. Me explica onde foi que você pensou no seu diferencial. Porque o empreendedor de sucesso tem um diferencial. Onde foi? O diferencial, quem me falou isso foi um amigo meu, que trabalhou com muito tempo. Ele falava, Jair, o diferencial nas suas festas é você mesmo. Você faz a festa de um jeito diferente que ninguém faz. Porque muita gente acha que o DJ é dar play nas músicas ali e pronto. Realmente, mas não é assim. Você tem que ter uma noção de pista, você tem que ter uma noção de música, do que você vai tocar com o que está ali presente. Então é uma série de coisas. Então eu sempre falo que o diferencial das minhas festas sou eu mesmo. O jeito meu de fazer e a minha sinceridade com o meu cliente. Eu estava te contando sobre as festas quando eu comecei com festa grande. Uma vez um cliente me chamou para fazer um casamento com duas caixinhas pequenas. Eu falei, olha, o que eu tenho é isso. Teatérico? Teatérico. Eu com duas caixinhas dessas que põem em porta de loja, eu toquei para 350 pessoas. Eu sempre digo, o equipamento ajuda, mas ele em si não faz a festa. Não adianta você montar uma estrutura enorme, bacana, super moderna, mas se você não se der comandar ela. Então o que vai fazer o diferencial é o profissional que está ali atrás operando. Exato. É as músicas que ele vai tocar, é ele interagir com os convidados. Não pode ser muito para não ficar chato. Também tudo tem um limite. Exato. Então é isso que faz a diferença, sabe? E quem te pediu primeiro o flashback? O flashback foi o seguinte, eu como as minhas festas, eu toco de tudo. E isso? A não ser quando é um 15 anos, porque 15 anos é muito fechado. Então quando eu vou fazer uma festa de casamento, universidade adulto, eu sempre toco de tudo. E eu tenho, como eu já venho desde o conteúdo de nossa conversa, minha paixão por colecionar músicas, eu tenho mais de 350 mil músicas no meu arquivo. Então assim, e eu só tenho sucessos. Toda música que você pensar assim que é sucesso, eu tenho. Que bacana. Sabe, eu não tenho aquelas para encher linguiça. Não tem. Por exemplo, eu vou tocar um Bidias, eu vou tocar as melhores Bidias. Eu vou tocar um Beatles, eu vou tocar as melhores dele. E assim, e por diante. Vou tocar um Elcio Freire, eu vou tocar as melhores Elcio Freire. Michael. Michael Jackson, eu vou tocar, e por aí vai. Então eu sempre procuro trazer as melhores para a festa. E um dia eu fiz um casamento lá no Granval. E um amigo meu, o Tonzinho, o Antônio Capucho. De um mestre da F. Ele estava lá nessa festa, viu, e achou bacana o estilo. E falou, olha, eu vou fazer uma festa lá na EF, e eu vou te levar para você fazer lá. O que você acha? Olha, maior prazer, você pode me chamar e eu vou. Na hora. E foi um carnaval, pode ser, não tem nada a ver, né? Foi um carnaval, e estava comemorando, eu não lembro, não sei se é o 35º ano lá da EF. Foi o aniversário dele lá. E eu era a atração do evento para essa comemoração. E era um domingo à noite, de carnaval. Então todo mundo imaginava que a gente ia tocar essas marchinhas de carnaval, essas coisas e tudo mais. E a intenção era essa mesmo. Aí chegou lá e comecei, só que eu virei para ele, ele falou assim, caprichando de capucho. Falei, capucho? Tá tão longa, homem. Eu sou anontário, grava. Aí eu adorava. Vamos mudar isso aqui? Falei, vamos. Pode deixar a minha conta? Falei, pode. Aí eu comecei a tocar um flashback. Ah, acabou. Aí pronto. Aí eu comecei a tocar aqueles clássicos, aquelas coisas, anos 80, 70, 90. E o povo, como a melhor coisa que não tinha nada a ver, era para fazer um carnaval. Era para assim. E olha, eu vou te contar, eu estava na primeira festa da EF, primeira festa flashback, eu fui na terceira também, e todas as edições são sucesso. E ó, me conta o seguinte, eu lembro uma vez que eu te pedi, falei assim, olha, eu vou viajar, eu ia para uma viagem longa, aí você falou assim, olha, eu tenho para vender um pendrive e tal, gente, isso virou briga. Eu quero saber quem é que está com o meu pendrive até hoje, porque virou briga na família. Ele custou, não é muito disso não. Jair, me conta o seguinte, você, você citaria três itens para você se tornar um empreendedor de sucesso para quem está vendo a gente? Olha, bom, assim, eu vou falar com mim, né? Primeira coisa, humildade. Humildade. Porque você nunca deve achar que você é melhor do que ninguém, e nem pior. Você faz o seu trabalho bem feito, que o reconhecimento vem. Claro. Né? Você tem que estar, assim, atualizado no mercado, né? E tudo, você tem que estar sempre... Pesquisando. Pesquisando, comprando, às vezes, um equipamento novo, adquirindo uma música nova. Então você tem que estar atualizado, você tem que estar aberto a novas mudanças, né? Claro. Porque muda muito. Você não pode achar que só você que é certo. Claro. Porque às vezes você pensa de um jeito, mas o cliente pensa de outro. Então você tem que, né, sempre tem esse foco, né? Pensar dessa maneira. E também não pode faltar, né, Lígia? Amor por aquilo que você faz. Ingrediente indispensável. Gostar daquilo que você faz. Porque se você não gostar, não dá certo. Não dá certo. Festa, você mexeu com festa há muito tempo, você sabe como é que é. Se você não gostar daquilo que você faz, não tem jeito, aquilo vira uma tortura. E não dá certo. No final, o trabalho, ele vai pra água abaixo. Ele vai pra água abaixo. Brocoletes e brocoletas, eu falei pra vocês que hoje o nosso convidado é um empreendedor de sucesso por isso. Você tem que ter comprometimento, você tem que estar se inovando e você tem que amar o que gosta. De fazer, que faça com prazer. Jair, me fala as suas mídias sociais. Eu tenho o Instagram, tenho o meu canal no YouTube também, tenho o Facebook, tenho a minha rádio. Olha isso, conta da rádio rapidinho. A rádio, eu tenho essa paixão por rádio, eu abri uma web rádio, ela é na internet, tudo, você digitar no Google ali, rádio Jair Araxá, ela é 24 horas no ar, uma programação eclética, lá toca de tudo, sertanejo, flashback, só não tem funk, porque funk eu não sou muito fã não. Mas tem de tudo internacional pop, tem de tudo menos fã. Que bacana! Mas é, e eu tenho audiência assim, a nível mundial, nem o senhor não, vai ser muita mensagem de Londres, Alemanha, brasileiros que moram lá e que escutam a rádio, a segunda hora eu sempre divulgo nas minhas mídias esses comentários. As minhas redes sociais, tudo é Jair Araxá. Jair Araxá. Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, tem a minha rádio, tudo pra ficar mais fácil, Jair Araxá. O Jair Araxá lá vai me achar. Vai achar, o melhor de Araxá. Gostei. É isso. Jair, fala o seguinte, tem algum agradecimento pra alguém especial ou algumas inúmeras pessoas? Inúmeras pessoas. Se eu fosse citar a mão de todas aqui, eu tenho medo de esquecer. Claro. Eu falo que o sucesso do DJ Jair Araxá dependeu muito de muitas pessoas que passaram no meu caminho, a quais eu não esqueço de nenhuma delas, faço questão. Se eu fosse citar o nome, são muitas. Sabe, eu citei alguns aqui, eu falei do Reginaldo, falei da Patrícia, falei de você, falei da Tia Lúcia. Mas tem muitas pessoas que me ajudaram. Tem o Marcos Roberto, meu irmão lá da Rádio Cidade, que não tem comparação. Mas tem muitas pessoas. Então, de uma maneira em geral, gostaria de agradecer a todos, né? E principalmente o pessoal que me segue nas redes sociais, acompanhando o meu trabalho, tá sempre curtindo, tá sempre me visitando aí lá no canal do YouTube também. E olha, agora aproveitando, vai lá, se inscrevam lá no canal da Lígia. Porque essa minha, essa nossa gravação, vou colocar lá no meu canal. Então, por gentileza, meus seguidores, sigam a Lígia Lacal. Depois eu vou colocar o link lá pra vocês lá. Bacana. Então é isso, gente. É agradecer a todo mundo aí que tá sempre acompanhando o meu trabalho, porque eu dependo de vocês. Vocês gostarem do meu trabalho, eu vou continuando por aqui. Viu? Como chama sua filha? Ana Carolina. Eu quero mandar um abraço especial pra dois seres de luz, que se esse rapaz aqui faz sucesso, é porque existe a esposa, a Ione, e a Ana, a Aninha, que fica lá junto. Gente, eu me lembro da Aninha novinha ajudando o papai dela montar as mesas de som. Eu me lembro da Ione indo lá ajudando, trabalhando, divulgando, atendendo o telefone. Então, pra essa família, fica aqui o meu ó. E até hoje? Até hoje. É por isso. A Carol tá com 18 anos. 18. Ela começou comigo, ela tinha 8, né? 8 anos. Eu tenho 10 anos, que eu mesmo. E ela não aceita pra toda pessoa. Viu? Ela fala, pai, enquanto é o modelo que a gente trata. Gente, isso é o que vale. Então, pra vocês, empreendedores de sucesso, o meu muito obrigado por vocês, que estão aí assistindo a gente, que todos que têm o sonho, corra atrás, que você pode se tornar empreendedor de sucesso. Bramboletas e bramboletas, essa é a chave do sucesso. Você tem quem te incentiva e você nunca, nunca deixar se separar por qualquer coisa, tá? Jair, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Jair vai estar conosco dia 2 de agosto no Clube Arachá, nessa festa de um ano. Baile da Lacau. Baile da Lacau. E um ano do canal. Um ano desse canal, quem diria. E ó... Ficou bem preparado, hein? Ficou bem preparado, anos 80 e anos 90, só os clássicos. Eu ia contar que nós vamos ter surpresas de dança, vai ter pessoal dançando. Ah, é? Que legal, hein? É, surpresa. Então, facilita, se inscreva no canal e fica com a gente. Até semana que vem, prometo! Beleza! Olha isso! Olha isso! Tem que gravar de novo? Não. Ele é dita lá? É dita. Não, ele é dita. Já editou tanta coisa, né, Clavinho? E... E fugiu? O que foi que a gente falou do outro aqui? Não, não sei a dita. Depois... Ah, eu vou te contar aqui, então. Vamos.